Hoje eu vou mostrar como você pode controlar o seu Playstation 4 utilizando um computador com Windows. Essa dica é muito legal porque às vezes você quer jogar alguma coisa bem demorada, por exemplo, o simulador de avião, o Microsoft Flight Simulator, e você quer mexer no computador, quer deixar ali ver o seu jogo rodando e tudo mais, e você quer fazer outra coisa. Então o que você precisa para fazer isso? Obviamente você tem que ter aí um Playstation 4 na sua casa, seja a versão Slim, Fetch, Proc, seja, qualquer um deles funciona. Depois você também vai precisar instalar um aplicativo aí no seu computador, melhor dizendo um programa, que vai conectar até o seu videogame e também algumas configurações lá no seu console. Começando aqui no videogame, eu vou mostrar as configurações que você precisa fazer para ser possível utilizar ele de forma remota. Eu vou vir até aqui em configurações e depois em configurações de conexão para o uso remoto. Olha, se aqui está marcado essa opção, habilitar uso remoto. Depois você tem que verificar se você ativou o seu videogame como uma conta principal, ou como PS4 principal. Para isso você vem aqui em gerenciamento da conta e vai em ativar como seu PS4 principal. E se não tiver marcado, você ativa aquela opção para usar como PS4 principal. Não é possível usar um servidor DNS. Bom, aqui eu vou apertar em... É o seguinte, ele apareceu aquele erro porque o meu videogame provavelmente não conectou na rede Wi-Fi. Então deixa eu só ajustar a configuração de rede aqui. Vou conectar na rede Wi-Fi. E já passando uma informação importante, eu recomendo fortemente que você utilize um cabo de rede no seu videogame. Aqui eu não vou utilizar porque não é possível. Eu trouxe o videogame para o meu quarto para fazer esse vídeo e mostrar como fazer as configurações. Então aqui eu não consigo usar um cabo de rede, somente a rede Wi-Fi. Mas eu vou mostrar, vou conectar aqui para mostrar como que é. Mas uma rede cabeada com certeza é muito menor, tanto para alta transferência de dados, quanto menor latência. Ou seja, o tempo de resposta aí do controle e a conexão remota do videogame é melhor. Pronto, agora eu volto aqui em gerenciamento da conta, ativar como seu PS4 principal. Vou marcar aqui para ativar. O meu já está, então por isso que o botão agora não permite eu apertar aqui em ativar. Mas isso é importante para que o seu console apareça lá no programa quando a gente rodar ele no Windows. Então ok, está ativado. E outra coisa que é legal também você verificar, aqui em configurações de economia de energia, vem aqui em definir os recursos disponíveis. E aqui é importante você marcar essas duas opções. Continuar conectado à internet quando o seu console estiver no modo de repouso e habilitar a opção de ligar o PS4 a partir da rede. Isso é legal porque às vezes você quer jogar, não precisa você se deslocar até onde está o videogame e apertar o botão de ligar. Não. A partir do programa ele já consegue ligar o videogame e você consegue jogar. Então isso é bem mais prático. Bom, então as configurações do videogame por enquanto são essas. Agora eu vou lá no computador com o Windows e fazer a instalação de um programa para conseguir fazer essa conexão remota com o PS4. Eu vou acessar essa página aqui, eu vou deixar um link na descrição e vou clicar aqui em baixar, que ele vai fazer o download do PS em Multiplay. Já baixou, vou apertar aqui para fazer a instalação. Então, idioma, vou colocar aqui como português. Ok. Pronto, avançar, avançar, avançar. Feito a instalação, vou deixar marcado e concluir. Ok. Então agora eu vou apertar aqui para iniciar a sessão na PSN. Obviamente você tem que usar a mesma conta que você usa aí no seu PS4. Feito. Dados fornecidos por você. Você pode ir clicando aqui, eu já vou apertar em confirmar e continuar. O meu aqui, ele pede para selecionar, né? Se é um PS5 ou PS4, então vai ser um PS4. E ele vai procurar o videogame na rede. Na maioria das vezes isso aqui funciona bem, ele encontra e vai funcionar tranquilamente. Vai aparecer o seu videogame, você vai apertar nele aqui e vai funcionar. Mas pode ser que não funcione. E eu vou mostrar justamente esse procedimento que o seu PS4 não aparece. Olha só, aqui ele já está vinculando no meu videogame, verificando a rede. Quer ver? Ele já vai aparecer aqui a tela do videogame. Pronto, olha só. Já estou conectado aqui no videogame e já consigo jogar. Só que vamos lá, vamos pensar que isso não funcionou. Eu vou desconectar dele. Ok. Vou abrir novamente o PS Remotiplay. E olha só, apareceu o videogame, é só clicar aqui que funciona. Mas vamos supor que não funcionou. Vou colocar aqui PS4 e vincular manualmente. Então eu posso acessar as configurações do videogame e pegar um código lá e colocar aqui. Eu vou fazer isso para mostrar para você como que faz se acontecer esse tipo de situação. Se ele não encontrar o videogame de forma automática. Ok. Então eu vou voltar. Voltar. E agora eu vou até configurações de conexão para uso remoto. Adicionar dispositivos. E olha só, vai aparecer esse código e eu tenho que digitar lá no programa. Pronto. Agora eu vou apertar aqui em vincular. E é feito. Ele já vai vincular o videogame. Já consigo utilizar. Eu percebi que é possível controlar o videogame utilizando um teclado. Mas eu não sei se isso vai funcionar para jogo. Até porque a parte mais importante para mim em videogame é o controle em si. Então agora eu preciso conectar ele até o computador. Porque se eu só ligar o controle, ele vai conectar no videogame. Vai pedir para entrar no meu perfil. E aí vai desconectar aqui. Logo, eu só consigo jogar se eu conectar o controle no computador. Eu tentei utilizar uma conexão Bluetooth. Ele até conecta aqui o computador com o controle. Porém eu não consegui utilizar o programa. Se alguém conseguiu, deixa aqui nos comentários. Então eu vou utilizar a conexão por cabo do controle até a porta USB da minha máquina. Então está aqui. Vou conectar no controle. E veja que eu já consigo controlar o videogame de forma remota com o controle ligado na minha máquina. Eu vou apertar aqui para colocar em tela cheia. E vou colocar aqui o controle nessa câmera. E assim vocês podem ver o tempo de resposta do controle até o videogame. Olha só. Essa tela aqui é o programa rodando no Windows. Para não ter risco de confusão, eu vou até diminuir a tela. E olha só. Ele está rodando aqui no Windows. Deixa eu aumentar. Aí. Então veja só. Esse é o tempo de resposta. Olha. Até que está bem rápido. Está conectado aqui na rede Wi-Fi. E o videogame responde rápido. Vou abrir um jogo aqui. Abri o FIFA 22. Já perdi a bola aqui no jogo. Deixa eu tocar. Uma coisa que eu percebi é que a taxa de quadros é um pouco menor quando eu jogo de forma remota. Mas isso aí pode ser também devido a utilizar o videogame por conexão Wi-Fi. Talvez por cabo fica melhor. Bom, vou abrir aqui outro jogo também para comparar. Vou abrir aqui o Need for Speed. Bom, então já estou no jogo. Se no FIFA eu já sou ruim, aqui eu sou pior ainda. Então eu vou bater o carro toda hora. É mais para você ter uma ideia de como é a jogabilidade de forma remota. Ah, já bati o carro. Vamos. Bom, então é isso. Acredito que já deu para ter uma ideia de como que é. Vou fechar aqui o aplicativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir novos vídeos sobre Playstation 4, 5, videogame e tecnologia. Vou terminando o vídeo por aqui e até o próximo vídeo desse canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigado.